Eu estou no santuário na Zona Sul em São Paulo, em Santo Amaro, o santuário que está localizado na Alameda Santo Amaro, número 395, no centro de Santo Amaro, aonde através da corrente forte da batalha espiritual, Deus tem o operar na vida de cada pessoa. Eu converso agora com mais uma filha, qual o seu nome? Graça Salles. Graça, que bairro você é? Santo Amaro, São Paulo. Graça, qual foi a vitória que você recebeu através da corrente forte na batalha espiritual? É que a minha irmã, ela teve dependência crônica, que é uma doença de esquecimento. E através da corrente, eu fiz, ela foi curada. E ela não mora aqui no Brasil. E quando eu fiquei sabendo, eu peguei e fiz essa corrente para ela. Graças a Deus, os 13 elos que eu fiz, ela está curada. Então, quer dizer que ela estava sofrendo de amnésia crônica, estava esquecendo de tudo, não estava lembrando de nada. Esquecendo de tudo. E ela chegou a pesar 25 quilos. E a família é preocupada, porque tem coisas que eles não entendem. E quando eu fiquei sabendo, eu fiz essa corrente para ela. E graças a Deus, ela está boa. Olha só, porque quem não conhece o mundo espiritual, procura o médico, não que sejamos contra a medicina. Deus deu a sabedoria para os médicos. Mas tem casos que você vê que é espiritual. E quando só ficou sabendo, só ela já viu, não, isso daí está errado. E só já partiu para a batalha espiritual. Verdade. Porque a gente que está na igreja, no santuário, a gente tem que buscar pela família. Apesar de, às vezes, as pessoas não... Como se diz? Ela não acredita, mas sem saber a gente faz e tem o resultado. Então, você entrou na batalha espiritual em favor da vida dela. E graças a Deus, Deus operou. E agora ela está curada para a glória de Deus. Graças a Deus, está curada. E agora ela está curada. Fé pra vencer, fé pra vencer, fé pra vencer, fé pra vencer. E agora ela está curada.